E aí galera, beleza? Tô aqui com mais um vídeo de Anime Vanguard. Sim, gente, Anime Vanguard. E hoje eu vou estar trazendo todos os códigos ativos, Noobusano, ativando todos os códigos ativos e ganhando muitas gemas. Eu estou com 5.000, 0,45 de gemas, galerinha. É, galerinha. E agora eu consegui aqui o level 10. Eu consegui recompensa aqui, tá vendo? De 550 mais 5 giros e simplesmente consegui também 5 rerows de trás. No caso, 5 rerows pra pegar as melhores passivas aí do jogo, beleza? E sem mais enrolações, sem mais delongas, já vamos em traits, né? Já vamos aqui, traits, traits, traits e rerows. Já vamos colocar aqui a personagem, é, Shai, estudioso, tá vendo? Tem tantos, ó, int de trás, tá vendo aqui, ó? Aqui você pode ganhar. Essa unidade, acima de tudo, estatística, muito aumentado o preço. Isso, é, eu quero conseguir um, uns desses, tá vendo, ó? Estudioso, tá entre, aumenta a experiência obtida pelas unidades. Então, não é aquelas coisas que diga de passagem. Vamos lá, eu não ligo, gasta todos, depois eu consigo demais, atirador. O que diz, aumenta muito o alcance de ataque da unidade. Só que isso aqui, vou deixar por enquanto. Agora, vamos tentar pegar os melhores, é, os melhores personagens aqui de invocação. Por que eu digo isso, gente? Só que aí, meu, vai que eu consigo o secreto, mas é muito difícil, a galerinha diz que é muito complicado. Uma, vamos lá, invocação diária, já consegui. Muita galerinha comenta aqui comigo, comigo, e dizem que o melhor método é servidor privado. Eu não tenho, nossa, eu vou gastar, é, duas mil aqui pra ver se é mesmo. Duas mil pra ver se eu consigo o Vedita, o óbito, né, logicamente, qualquer mítico aí serve pra mim. Mas eu consegui achar, né, muito rápido. Depois eu não consegui mais nenhum mítico aí, consequentemente, nenhum mítico aí é complicado, né, gente. Vamos clicar aqui rapidão. Depois aí eu vou passar todos os códigos ativos, gente, são vários códigos que vai te ajudar demais. Nobre ativar todos os códigos, isso, ó, já gastei 1500, agora mais, é, mais 500 e pronto. É, 2000 e vai ficar 3500, é, vamos lá, Max Dumont, ó, gente, olha que noção, você não tem noção. Aqui, ó, esses personagens, esses lendários já tem tudo, não importa, né, é, piedade mítica, 279 de 400. Aí eu vou tentar pegar os melhores aí, personagem aí, é porque quando eu tiver com 400, eu consigo um mítico do, do banner, né, olha aí que lua. Olha, eu tô tendo sorte de novo. Vamos tentar de novo. Eu tô pegando muito lendário. Convocação. Vamos de novo. Aqui, consegue aí esse secreto, meu Deus. O secreto aí, muita gente consegue pegar aí, galerinha. Vamos lá. Eita. Será que eu não vou pegar nenhum? Com um instante de gemas? Nossa senhora, venda automática, venda automática, venda automática, venda automática. Vamos lá, galerinha. Eu peguei o óbito, gente, ó. Peguei o óbito aí. Peguei o óbito, galera. Eu peguei o óbito, eita, e a pedrada lendária, quer dizer que isso, eita, quer dizer que a pedrada lendária, parede, eu tô com 3 de 400, parede, deixa eu só clicar aqui. Vamos lá, aqui, rapidão. Deixa eu só clicar aqui, um negócio aqui, gente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, né, 3, será que fica 13? Será que conta com 13? Deixa eu ver aqui. Sim, gente, então, quer dizer que um mítico é fácil vocês pegarem. Só precisa de diamantes, né, de gemas. Então, sem mais informações, já vamos clicar em missões. Vamos todos, vamos clicar em vocação diária, ok. Vamos clicar aqui em vocação diária, ok. Quer dizer que os míticos é fácil. Quer dizer que os míticos é fácil. Já peguei o óbito, então já vamos colocar o óbito unidades. O óbito, ele é meio carinho pra colocar, né, gente. Então, a gente tem que tirar um personagem depois pra colocar. Depois de level 30. Pra colocar aí. Vocês sabem como é que formar. É muito rápido. Vocês entendem, né, como formar muito rápido aí pra conseguir outros personagens, lógico. É, pra formar, deixar a família afetar, reivindicar todos. Ok, mais 100. Agora tem mais 100. 1895. Vamos colocar os códigos. 300k players, novo código aí, mais todos os códigos ativos pra vocês. Então, o primeiro código, 300k players, mil gemas, mais 5 superstarships e chips de estatística aí. E 5 rerolls, traços esses 5 rerolls pra vocês, colocar suas menores passivas, beleza? Vamos colocar mais um código. Eu achei interessante porque eles não colocaram, ó, 100m visits, mais um código aí de 5 rerolls e mil gemas. Olha só, gente, ó. Já vamos aí, colocar aí, mil M visits aí pra vocês. Então, mil M visits pra vocês, mais um código top, mais um código super sensacional e super incrível aí. Coloca esse código, você vai ganhar muito, mas muitas gemas aí. Já estou com 2.080. Não é só, gente, logicamente, não é só as gemas. O interessante também é que você vai ganhar rerolls pra conseguir conquistar as melhores passivas, beleza? Coloca aí o código 800k likes. Não teve de 700k likes, que eu já tentei colocar, não teve. Mas coloca aí o código, mais um código. São 3 novos códigos, 100m visits, ali, também o primeiro código que eu trouxe pra vocês. E esse código aí, vai ganhar mil gemas. Aqui, pedra essencial azul lendária e vai ganhar rerolls e traços. Então, coloca o código 800k likes. Então, agora eu ganhei 3 mil gemas com esses 3 novos códigos, mais super estatística, super estatística e starship. E muitos rerolls, beleza? 800k likes. Vamos agora pros próximos códigos. Coloca aqui agora, vamos lá, os outros códigos. 600k likes, que é 2 status e a chip estatística e rerolls e mil gemas. Aí, mais mil gemas pra vocês. Mais um código aí pra vocês. 600k likes. Coloca o código 70m visits. Mais mil gemas aí pra vocês. Mil geminhas aí, mais 2 rerolls. Rerolls, 2 rerolls, 2 rerolls. Coloca o código AV50.000. AV, 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 50.000. Mais um código aí pra vocês. Coloca o código. Eita, coloca o código aí. AV500k likes. Mais um código AV50.000. Você vai ganhar mil gemas, mais 2-rerolls, né? Não sei por que ele coloca traços, mas errou. Aí, beleza? Vamos mais um código. Colocou a vez 500k likes, você vai ganhar mil gemas. Eita, vai depressar de 10.000 gemas, né? Mais 3-rerolls. Ou se dá uma estatística, super estatística. Como eu já coloquei, eu não sei exatamente o que ganha. Mas esses códigos não inspiraram ainda. Já vamos colocar 25m visits. 25m visits. 5m visits. Vamos colocar agora 400k likes. Colocou aí, você vai ganhar 400k likes. Você vai ganhar mil gemas e mil gemas de um 25m visits. E mil gemas agora, 400k likes. Vocês vão ganhar também reolls e estatística de chip. Na hora que eu clique em itens, vocês vão ver todos que eu tenho. Seis aqui. E estão seis aqui. Então, no caso, eu só tinha um de cada, né? Eu só tinha um de cada. Então, vamos lá. Clicar em códigos. 400k likes. E colocou 25m visits. Mais um código. 10m visits. 10m visits. Coloca também 300k likes. 300k likes. Coloca também o código. 200k likes. São códigos que vai te dar 3 de errores. Vai te dar, como eu falei, super estatística. E também vai te dar muitos. Como eu falei, já perdi muito, mais muito tempo. É, pra saber, tipo, ganhar 900. Ó, isso aqui, 200k likes. Colocando, vai ganhar 800 gemas. Então, se você fazer a conta, mais de 10 mil gemas. Mais um. Esse código aqui vai te dar 100k likes. Vai te dar 500 gemas e 3 trades de errores, né? Mais um código aí pra vocês. Coloca o código. 10k likes. 300 gemas, 10k likes. E 3 mil gold. Vamos lá. Mais aí. Releaze. Colocou Releaze. Vai ganhar 500 gemas. E 500, é, é, 500, é, não. E mil gold. E mil gold. Releaze aí. E colocou delay 500 gemas e mil gold. É isso, gente. Esses são os códigos. Vou estar trazendo um vídeo incrível pra vocês. Pra evoluir muitos personagens. Conseguir muitas coisas. É incrível. Estat erro. Todo mundo tá colocando os códigos aí, ó. Errou de estatística. Onde você escolhe o personagem que você queira colocar. Tipo, eu selecionei esse. Vamos tentar aqui, né, gente. Ó, mais 17.3. É, onde você diminui aqui o tipo de estatística de todos. Aqui. É onde você seleciona só isso aqui, tá vendo, ó. Ó, Z. O que isso significa dizer, ó. Redifini em estatística, ó. B. Ó, menos 5% de segundo SPA. Aqui é o alcance. Mais 3,5. Vamos colocar C. Vamos lá. C. Eita, meu Deus. Mais 4. Aqui. Aqui não tem mais, né. Então, já coloquei. Tá bom. Então, deixa aqui por enquanto. Mas é isso, gente. Deixa o like, compartilha, inscreve no canal, ativa o sininho. E pra mais vídeo aí de anime vanguardas. E valeu. E aí? E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti